Eu acho que a preparação do festival é a parte mais complicada, mais complexa, porque é onde começa, né? Aí gera as dúvidas, gera aquela parte que você tem dúvidas sobre o passo, sobre como vai ser, tem todo aquele detalhe, né? Envolve também preparação de passo, escolha de figurino, então isso é bem complicado pra gente. Sem contar a ansiedade que a gente tem, porque aquela notícia que a gente recebeu que não ia ver mais o festival, deixou a gente muito triste. Acredito que bastante gente até desistiu, às vezes, de dançar, assim. Daí quando a gente recebeu a notícia, bem assim, em cima da hora praticamente, ia ter de volta o festival. Daí a gente ficou muito feliz e deu muita ansiedade. E lá no momento é tão bom, aquela ansiedade boa, assim, de aflição. Eu também acho, tipo, antes do festival, antes de você subir no palco, você fica nervoso. Mas quando você sobe no palco, parece que você não quer sair de lá mais, sabe? É uma sensação tão boa. Você termina de dançar, você quer dançar de novo, de novo, de novo, de novo, você nunca cansa. E eu sempre me arrependo, quando eu chego no festival, e eu, tipo, eu fico querendo dançar, sabe? Eu me arrependo de não ter me inscrevido pra dançar mais vezes, porque é tão gostoso. São muitos meses, tipo, se preparando pra chegar lá, e é tão rápido. Pois é, acaba, nossa, minutos. Você pode dançar várias e várias vezes, subindo o palco, mas toda vez que você sobe, dá aquela emoção que ele tirou na barriga. E a gente dá o melhor da gente, querendo ou não, né? Sim, muito. Naquela escadinha, antes do palco que eu tava falando, eu falei bem assim, toda essa preparação de uns três meses pra três minutos de dança. Pois é, gente. É verdade, a gente tá se maquiando pra durar assim, né? É muito rápido. E quando a gente ficou sabendo daquela notícia que não ia ter mais, foi uma semana que a gente perdeu o ensaio, né? Então, a gente teve que pegar muito rápido os passos, porque faltavam poucos dias pro festival. Faltando uma semana, a gente tava lá, lutando pra pegar os passos. Foi bem complicado também pra gente. A Nay, nossa coreógrafa, começou a, tipo, passar mais ensaio, né? Marcando mais vezes na semana, que a gente só marcava duas. Aí ela começou a marcar mais horas também, porque do nada falaram que não ia ter mais, né? Aí depois voltou, aí foi aquela correria pra pegar. Foi, foi muita correria. Foi bem tenso. E machucou bastante a gente, né? Foi. Porque a gente fica com aquela euforia, né? Não, porque final do ano, a gente quer ter o Festival de Juara. E quando a gente ficou sabendo, a gente falou, nossa, não vai ter mais. Foi bem decepcionante. Foi muito decepcionante. E a gente se esforça bastante, né? Sim, tipo, é tudo uma preparação, sem contar os figurinos. Sim. Né? Porque já tava tudo feito. E aí vem aqui uma notícia. Aí um dia, um pleno dia, eu abro o grupo, uma foto. Informamos que não haverá mais. Gente, eu falo de festival. Eu abro assim, aí, não teremos festival. Aí o povo só surrando figurinha de choro. E a gente, tudo triste. Mas depois, quando a Ana falou, vai ter festival sim. Aí todo mundo pensou. Preparem as bolsas, iremos. Ah, meu Deus. Daí só figurinha de alegria. Aí depois veio o nervosismo pra pegar os passos. Pois é. E é muito triste, porque muitas cidades desistiram de ir, por conta que não ia ter mais. Então todo mundo não fez mais inscrição, desistiu de tudo. E no final ficou, cinco, seis cidades foram. E foi bem triste, assim. Porque a gente gosta de aquela emoção de competir com outras pessoas. E Juara sempre é bastante gente. Bastante cidades que se inscrevem, né? Sim. Aí acabou que não tinha mais. Depois teve. Fica difícil pras pessoas se organizarem de novo pra ir. Então, gente, a gente se organizou, deu certo. Porque a gente mora bem aqui do lado. É verdade. E tava tudo pronto, a minha inscrição é pronta. Então a gente não desistiu. Mas outras cidades que moram é longe. É difícil pra se organizar de novo, né? E mostrou bastante que teve pouca cidade que foi. Porque na categoria do juvenil que a gente dançou, né? Teve, acho que foi seis, né? Oito. Oito apresentações. Oito apresentações. E a que a gente conseguiu ver o que destacou mais foi a das crianças, que teve bastante, né? Foi. E os solos também teve bastante. E os solos também teve bastante. Nossa, teve muitos solos. Um solos é muita coisa. Verdade. Bom, a escolha da música, eu não conhecia as músicas, que é do filme do Viva, a Vida é uma Festa, e do Grease. Eu não conhecia. E quando eu ouvi pra dançar, gente, que música linda. Nossa, muito emocionante. Tipo, quando a Noy falou pra gente que seria aquele filme Viva, a Vida é uma Festa, eu já fiquei animada. Que é um filme muito bom. É um filme estilo mexicano. Então é aquelas caveiras, é um negócio assim, bem maquiado. Eu fiquei animada. Aí quando ela falou que a gente, na música, ia ter aquela um pouco louco, eu fiquei... Aí a minha cabeça é um pouco louco. É, eu gostei bastante. Eu gostei. É, Grace também foi muito bom. É, porque você foi destaque de tudo, né? Eu não conhecia a Grace, gente. Eu também não, eu não ouvi. Eu acho que eu nunca ouvi, mas eu achei muito gostosa de dançar. É porque... A música de antigamente... É uma música de 2000, assim? É bom, sabe? É muito a sensação de dançar. Eu gostei bastante. E também gostei muito do Viva pela caracterização e pelas diversas músicas que teve. Então, a gente ganhou de melhor figurinha. É, só pra relembrar isso, tá? Foi muito bom, gente. Sim, e tipo, é um filme muito conhecido, né? E eu achei bem legal porque é um remix de três músicas. Sim. Uma música animada, aí uma meio triste, aí do nada uma animada de novo, gente. E a rotina dos ensaios, que foi bastante difícil, assim, pra gente se acostumar, porque a nossa coreógrafa cobrou da gente muita, muita e muita expressão, muito detalhe. Isso é verdade. Graças a Naya, a gente conseguiu ganhar tudo, né, gente? É, e a toda a equipe também, né? Ali da dança, a Jaine, a Alison, a Gabi Zanol, que sempre está ajudando a gente. Que organizaram nossos figurinos. O Yuri também, que ajudou na organização. Verdade. Todos eles que organizaram nossos figurinos, organizaram tudo pra gente, também graças a eles. Sim, mas os ensaios eram sempre muito constativos, né? Tipo, que a gente vinha, aí ensaiavam a música e depois, tipo, das cinco às seis era uma, das seis às sete era outra. Sério, era muito gostoso. Só que, tipo, eu particularmente, assim, eu amo dançar. E, tipo, eu não me importo em ficar aqui muito tempo suando, cansando, mas eu gosto, sabe? Era o calor, gente. Era o calor. E nós lá suando. E nós lá suando. E nós, galera, de novo. Os três ar ligados e a gente lá suando, suando, suando. Mas é muito legal. Nossa, mas foi muito legal. E toda vez a gente tinha que ter, né... Tem que fazer os alongamentos, né? Porque esse era o mais cansativo, mais chato, porque não era o que a gente gosta. Gente, o figurino foi o mais lindo, foi o que eu mais gostei. Foi o figurino que chamou muita atenção dos jurados. E eu acho que... Ah, fala assim, ficou o mais bonito do festival. É, até porque a gente ganhou, né? Fomos suspeitos pra falar, mas ficou muito bonito. E eu acho que, tipo, a gente ganhou de melhor figurino na categoria juvenil e eu acho que foi completamente merecível. Porque quem olhava pra gente sabia que aquele era o nosso filme. Ai, gente, era o destaque. Tinha tanto caracterização que eu não aguentava fechar o olho. E a nossa saia era as cores da bandeira do México, gente. Foi tudo pensado. Foi muito lindo, gente. Lindo demais. Tava maravilhoso. As pinturas facial foram incríveis. As pinturas também. O arquinho que a gente usou. Gente, o arquinho, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu dançando lá, o arquinho maior que a minha cabeça. Quando eu levanto a cabeça, o trem cai. Eu olho pra cabeça da Isa Chu e a tiara também caída. Eu falei, gente, não é só eu. Perrengues de festival. Mas eu tive que fingir que nada aconteceu. E o meu violão, o enfeite descolou. Ficou caído. Sério? Aconteceu muita coisa, gente. E nem a corda deu o tempo de colocar. Nossa, mas que violão lindo que ficou do Gabriel. Ficou muito bem, né? Ficou perfeito. Gente, tudo. A Nai, eu não sei, acho que foi a Jaini que pintou. Foi. A Jaini pintou um violão de branco. Muito criativa. Desenhou um monte de coisa. As caveiras. A nossa tiara também foi a Jaini que fez. A Jaini é nossa artesã. Ela tem o cabelo. Ela arrasa, arrasa. Desenha demais. Perfeito. E o nosso painel de trás também ficou muito lindo. Chamou muita atenção também. Uma arrasa, gente. É mesmo. Quando a gente, gente, a hora que começou as premiações e falou quarto lugar, Novos Anjos do Norte, eu não sei como que eu subi naquele palco. Ela só chorou. Literalmente, ela só chorou. Aí a gente estava descendo do palco, Aí a Isa falou pra mim depois que ela nem foi muito rápido porque ela imaginou. Porque a gente sempre acontece isso. Em outros festivais já aconteceu. Igual, tava por quarto lugar, depois do terceiro. Não, foi terceiro e segundo. Foi terceiro e segundo? Foi terceiro e segundo. A gente desceu do terceiro, aí a gente subiu de novo pro segundo. E a Isa já ficou mais devagarzinho. Eu subi, um dos jurados me abraçou porque eu tava chorando. Mas era de alegria, gente. Porque era uma coisa que a gente tinha esperança, mas não era aquela coisa que tinha certeza que a gente vai ganhar. E é um reconhecimento do nosso esforço. Porque, tipo, você ganha em terceiro e segundo lugar, é muita coisa. E é um reconhecimento do que a gente se esforçou, entendeu? E todos os ensaios, os figurinos, os meses ensaiando, o dinheiro gasto, tudo isso. E também, apesar de ter sido pouco grupos de dança que dançou na nossa categoria juvenil, mas foi muito competitivo, que todos eram o máximo. Tava muito lindo. E tava todos bonitos, todos com caracterização boa, todos com uma coreografia ótima. Foi muito bonito. Sim. Pra gente foi muito bom competir. E isso mostra que a gente é mais do que a gente pensa do que a gente é. A gente é super bons e a gente é capaz de fazer bem mais, né? Isso é verdade. No momento, a gente se entrega. A gente não dança só pra competir. A gente se diverte. A gente dança pela paixão. Sim. A Anai sempre fala pra gente que quando a gente subir num palco, não de deixar de competir, mas se divertir. Sentir a emoção de estar lá. Porque é muito diferente. É algo novo pra gente cada vez que a gente sobe. Por mais que a gente dança mais de uma vez, é algo diferente. cada festival é um jeito. E cada vez que a gente sobe num palco, é uma reação diferente, é passo diferente, é uma coisa totalmente diferente. Então isso pra gente se tornar uma coisa nova, sabe? Cada festival é uma coisa nova, é uma emoção nova. É muito bom, gente. E a dança, ela é uma arte, ela é uma forma de expressão, né? Então quando a gente sobe no palco, a cada música é uma expressão diferente que a gente tem. E as pessoas gritando, e as pessoas gritando isso motiva muito. e no Viva, eram remixes, né? Três músicas diferentes, então era uma expressão de alegria, tristeza, muita alegria. Todo mundo gritou, vocês ouviram? Todo mundo abaixou a cabeça. Não, eu lá chorando lá e todo mundo gritando, eu, gente, não posso rir, não posso rir. E não dá vontade de rir, tipo, no momento que a gente dança, na hora que a gente tá dançando, a gente faz graça, no festival, a gente consegue interpretar tão, tipo, sobe um negócio assim na gente, de um pico de dançarino, assim, que eu olhava essas pessoas e eu não conseguia rir. Tipo, agora tem que me esforçar. Tipo, a gente ficava com vontade de chorar mesmo, sabe? E a gente tem que encarar os jurados, de qualquer forma, a gente quer demonstrar. Tem que trazer, mostrar pra eles que a gente tá dentro da dança. Eles sentirem a nossa expressão. Isso, é verdade. E também a expressão, bastante, conta bastante também. Gente, terceiro lugar, descer do palco e subir de novo foi a melhor coisa. E, tipo, duas danças, a gente ganhou nas duas que a gente dançou, né? E depois o melhor figurino foi a melhor coisa. Não, isso é verdade. Gente, pode ser, todo mundo pode falar qualquer coisa, mas a gente é que mais vai descansar quando a gente vai. Verdade. Meu Deus. É porque a gente deu esforço, né, né, cara? A gente tá sentindo aquela emoção. A gente não tem vergonha, né? Isso é verdade. O povo olha o cara, olha pra gente. Olha. Mas a gente não liga, porque nós não. E no festival, a gente tava lá, tocavamos, tocando uma música, né? Tava fazendo a contagem de pão, tava tocando uma música lá. Aí, do nada, a gente olha pra trás, a Ná e o Irogeim tavam batendo palmas, Aí, nós todo mundo. Animando. Aí, do nada, do Novo Horizonte batendo palmas, na hora ainda muito. As únicas cidades fazendo isso. Eu vi, eu falei, gente. Gente, Bora lá, gente. Aquele calor que a gente passou no ônibus indo, gente, a maquiagem retendo. Chegou lá um mármore no rosto. O Gabriel, coitado, o trem preto no meio dos olhos. Não, o pior foi aquelas pedrinhas coladas. Caiu três de uma vez no ônibus. A gente teve que colar lá no momento. O Yuri saiu com cola de brilho, teve que colar. Nem era cola realmente de colada. E depois caiu de novo, eu colei, a Nailoane colando. A Jaine colou. Foi uma correria muito grande. Pera aí, o Jorado, deixa eu colar aqui. Pois é. E aquela correria entre o Viva e o Vez. Porque a gente saiu, tinha duas apresentações e a gente tinha correio. Então, trocar de roupa, tirar maquiagem. Pois é. Gente, era duas horas da tarde, nós estávamos na estrada ainda e o festival começava duas horas, tá? E a gente estava 12h05 e a gente no ônibus ainda. Foi muito legal a gente ser o primeiro a apresentar porque no começo da nossa dança fala senhoras e senhores, buenas tardes, buenas noites. Então, combinou. A gente abriu o festival a categoria juvenil à tarde. Começava com a categoria juvenil e a nossa musica tinha. Ficou muito legal. Ficou muito. Eu acho que isso que chamou muita atenção do Jurado. Claro, a gente errou algumas partes, mas isso é normal. É que a gente percebe mais porque a gente que sabe a coreografia, então quem vê os eus é a gente. Os Jurados pode estar vendo, mas é mais difícil. Mas se a gente ganhou é porque foi merecido. Foi merecido. Foi muito merecido, gente. A gente arrasou super. Marcar passo. É difícil, né, Mori? Marcar passo. Nem que eu fico vários meses. É muito difícil, às vezes eu tenho que ficar assistindo vídeo pra mim aprender. É difícil. É, eu acho que o que me faz mais marcar passo é a gente ver, a gente ir no ensaio, ver a coreografia e no mesmo dia gravar. Se eu esqueci, eu cato o vídeo, eu marco o passo, faço a contagem e ensaio em casa. Ou se não, eu venho no ensaio de novo e pego de novo, peço pra coreógrafa me ensinar, eu aprendo e é assim que eu marco o meu passo, tipo, pra pegar a coreografia. Às vezes as pessoas acham que a gente pega o passo assim, mas não é. É difícil. Porque tem passo que exige muito da gente, então é difícil a gente pegar. Verdade. Pra mim, memorizar é a disciplina, tipo, a naipassa, eu consigo pegar se a gente constantemente dançar, entendeu? Tipo, se ela passa tudo uma vez e a gente coloca a música e vai dançar, eu não consigo. Mas se é constante, se ela tá passando de novo, passando de novo, meu corpo automaticamente pega. E se eu não consigo pegar na hora, eu mando mensagem pra mim e falo, naipassa, você pode passar pra mim? Ou eu peço pra alguém. Algumas pessoas vêm me perguntar como a gente consegue memorizar, por mais que a gente já decorou a música, a coreografia, a gente memorizou. Daí, uma pessoa chegou em mim e perguntou assim, como você consegue lembrar a dança? Tipo, lá no festival. Me perguntam lá no festival, como você consegue memorizar essa aqui agora e não dançar o mesmo passo dessa na outra? E eu não sei explicar, é porque como a gente dançou tanto a dança, é automático. quando você ouve muito a música, você fica com o passo na cabeça, a gente não tem como esquecer. É em todo lugar, é em qualquer dança que você aprende. Se você tá em um lugar e você escuta ela, automaticamente seu corpo começa a dançar, porque você se acostumou àquele som, àquela batida, entendeu? Talvez você erra, mas é pelo nervosismo. Não é porque você não sabe a coreografia, é pelo nervosismo. Porque a gente ouve tanto, a gente saia tanto, que automaticamente o nosso corpo já pegou, então a gente não consegue confundir. E a Nair fala pra gente escutar bastante a música, pra gente gravar os passos, pra saber cada passo. É, as batidas, pra saber cada passo. A parte que canta que a gente tem que se mover, a gente realmente usa isso como chave. Tipo, a hora que ele fala, tem aquela parte, e na cabeça, um giro, um giro. Aí ela fala, e na cabeça, um giro. Aí a gente já sabe que é aquele passo. E também, eu não sei como, mas se passar três coreografias diferentes com a mesma música, eu decoro, eu sei dançar as três sem misturar o passo. é um pouco estranho explicar isso, porque é uma coisa que a gente tem. Eu acho que qualquer pessoa também pode ser assim, mas comigo, eu aprendo assim, é um dom que já tem. É sobre treinar bastante, que você se acostumou, você tem toda, tipo, quando você dança muito a música, você sabe certinho o que você tem que fazer depois. Então, eu acho que não embola. Não é fácil. É por causa disso. Não é fácil, é sobre ensaio mesmo. É uma coisa assim que a gente tem que treinar bastante, porque é muito bom. Bom, no Festival de Juara, os nossos pequenos, infantil, do Simpatia Dance, ganharam em quarto lugar, arrasaram bastante. Nós, do Juvenil, a gente dançou Brazy, né? E a gente ganhou em quarto lugar na categoria Juvenil. E na categoria também, no Juvenil, a gente ganhou em terceiro lugar, com a coreografia de Viva. E, também na categoria Juvenil, a gente ganhou de melhor figurino, com a coreografia de Viva. A vida é uma festa. E no Festival, além dos troféus que a gente ganha, a gente também ganha premiações em dinheiro. E o infantil, ganhou em quarto lugar, e recebeu a premiação de mil reais. E o Juvenil, também ganhou em quarto lugar, recebeu a premiação de mil reais. E no Juvenil, também ganhamos a premiação de dois mil reais. E no total, no nosso Juvenil, foi três mil reais, mais os troféus. Mais o total, que no Horizonte, contando com o Juvenil e o infantil, a gente trouxe a premiação de quatro mil reais. A minha sensação, depois deste festival, é de satisfação, de alegria, porque a gente, querendo ou não, foi reconhecido pelo nosso esforço. E, particularmente, eu acredito que a maioria aqui, o objetivo da maioria, é crescer mais, evoluir mais na dança, investir cada vez mais nos nossos figurinos, nas coreografias, cada vez mais evoluir na questão de passos difíceis, e mais para as cidades. Por enquanto, a gente, agora, a gente sabe que a gente vai para a Tavaporã ano que vem, tomar, se Deus quiser. Mas, quem sabe, surte festival em outras cidades e a gente vai também. Bom, eu também quero agradecer a Nay e os nossos colegas por sempre estar com a gente. Só a gente sabe o esforço que a gente tem para pegar passos nos festivais, e a Nay também é bem exigente com a gente. Então, graças a ela, nós sempre levamos prêmios. Uma das coisas também que eu quero falar é que ano que vem, eu quero cada vez mais melhorar na dança, focar mais em passos diferentes, também estar participando de outras categorias de dança, solo, duo, trio, e também se esforçar para mim ganhar troféu de mais Bailaria de Destaque. E é isso. Então, o nosso objetivo como grupo é crescer mais como colegas, como amigos e como parceiros na dança também, porque eu acredito que todos do grupo a gente quer ver o outro crescer. E como o Gabriel disse, tem as premiações de Bailaria de Destaque. E o Gabriel ganhou ano passado. Doas vezes seguindo, esse ano, né? Doas vezes seguindo. Ano passado. Destaque. Ano passado também, esse ano. E a felicidade que a gente sente por saber que ele está vindo do nosso grupo, da nossa cidade, sabe? A felicidade é como se o prêmio fosse para nós mesmos, sabe? Porque a gente fica muito feliz, porque a gente vê em todos os ensaios o esforço da pessoa, o quanto ela merece aquele prêmio. Então, eu gostaria de parabenizar o Gabriel pelo esforço todo dele. E ele merece isso e muitos outros prêmios, tanto quanto todos os nossos colegas merecem também. Uma das coisas que me faz cada vez mais se esforçar na dança é não ligar para o que o povo fala. Porque se eu for ligar, eu não estaria mais dançando, porque desde o começo que eu comecei a fazer dança, eu sempre venho recebendo crítica de pessoas conhecidas, povo da rua, mas assim, eu tento focar mais no que eu faço, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto e a gente vive só uma vez. Então, a gente tem que fazer o que a gente gosta, a gente tem que se esforçar no que a gente gosta, fazer o que a gente gosta, não ligar o que o povo pensa. Porque se a gente ligar, a gente não vai conseguir ficar a viver, a gente não vai viver, a gente vai ficar muito mal, a gente não... Não conseguiríamos realizar o nosso próprio sonho, né? A gente não vai se sentir bem. Sim, porque a dança, muita gente não entende, mas a dança, ela é uma forma de arte, ela é uma forma de expressar sentimentos, como quadros, como a música em si, o canto. A dança também é uma forma de se expressar e eu acho que quem tem a coragem de vir aqui e dançar, ir para os festivais, é uma pessoa realmente, assim... Esforçada. Esforçada, que merece respeito e reconhecimento, porque a dança é uma coisa muito bonita e a gente pode transmitir milhares de sentimentos em uma dança, sabe? Então, eu acho que como o Gabriel disse que a gente só se vive uma vez, então, se uma pessoa tem aquela vontade de dançar, cantar, pintar, tanto faz, eu acho que tem que investir, porque é uma coisa muito bonita. É um dom, cada um tem os seus milhares. É um dom, que a gente sempre terão, que a gente sempre terão, se você dançar bem, se você dançar mal, mas é uma coisa que a gente não tem que ligar, porque ninguém é perfeito, né, gente? Então, a gente sempre tem que fazer o que a gente gosta, não ligar para o que os outros falam, porque vão falar mesmo. E se a gente gosta de fazer, a gente tem que continuar fazendo, igual a dança. E só a gente sabe, né, o esforço que é, o quão difícil é, as coisas que a gente se machuca, às vezes, na dança, para tentar sair perfeito. A queda que a Mirella teve ali. A Giovana, também, no festival, a agulha. Eu estava dois dias para o festival, e eu levei, eu torci o pé, ficou roxo, mas consegui andar. Não esquece disso. E na cabeça um giro, pá, a Mirella cai. Eu fiquei com suspeita de dengue, muita dor de cabeça. Nossa, e a gente, Gabriel, se vira, porque você vai ter que dançar. É, se vira, porque se você dança doente, você vai dançar. É bem assim, que os nossos amigos apoiam a gente, né, eles estavam quase morrendo lá. Gente, quase nada, sabe? Não, nem pouquinho. Mas é sobre, né, e a gente se importa muito, apesar de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente se importa muito para a saúde também, né, gente? A gente só quer ver o bem das pessoas. E querendo ou não, nós somos uma segunda família, então a gente se importa. Às vezes as pessoas acham que a gente é só um grupo, mas, gente, não, a gente não é só um grupo, a gente é uma família. Todo mundo tem os seus defeitos, claro, mas a gente se ama do jeito que a gente é. Isso é verdade. E cada festival é uma alegria em tanto. Cada festival é uma história para contar, cada festival é uma emoção, é muito bom, gente. E o tanto que a Gabi nos festivais. A Gabi é um amor. Ela do nada, assim, ela chega arrumando nossas roupas, as coisas que a gente deixa, Casa do nosso cabelo, começa a puxar. A gente chama ela de segunda mãe, porque realmente... Ela é a nossa segunda mãe. É verdade. Ela incentiva a gente, ela apoia a gente, ela dá conselhos para a gente, a Nath também. A Nath também. Todos eles, toda a equipe do setor. Toda vez que, se eu tiver com algum tipo de dúvida, se eu tiver se sentindo mal em algum passo, eu mando mensagem para ela e já resolve. A Gabi é um amor. Porque eles entendem. que a gente não está naquela questão de profissionalismo, a gente só vai lá dança e é isso. A gente realmente se importa, a gente criou essa conexão. Porque todo mundo ali está buscando melhorar, está buscando os festivais, sabe? Todo mundo ali está buscando o mesmo objetivo. Então, a gente tem uma conexão muito forte entre grupo. Por a gente ser uma família, a gente se importa um com os outros. Então, isso é muito bom. E a Gabi sempre deixa bem claro isso para a gente. Ela sempre apoia a gente em muita coisa. Quando a gente está triste, às vezes, por conta do festival, ela sempre está lá motivando a gente, gritando pela gente. Ela faz a loucura no festival, gente. É a que mais grita. Sim, mas é muito gostoso. Bom, esse foi um bate-papo com os meus colegas sobre o Festival de Juara. A gente gostaria de agradecer à equipe do setor por todo o apoio, todo o esforço deles e pelo incentivo deles também. E agradecer a todos os meus colegas que pôde participar do festival e se esforçaram muito. tchau. Tchau, gente. Bom, a preparação do festival em si é um pouco complicada, porque envolve a escolha da... Ah, não, Mirella. Eu parei de olhar para a Mirella porque eu vejo isso. Ô, Mirella, complica a minha vida, não. Tchau, tchau. 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 Obrigado.